Bagunça! Eu sou uma que faço. O diabético ele come o produto diet ou ele come o produto light? O que é o recomendado? Para o diabético é o diet em açúcar. Ou seja, diet, a palavra diet significa dieta. Então ele tem que fazer uma dieta sem açúcar. Então é diet, então ele tem que ver no rótulo dos produtos sem adição de açúcar. Não contém açúcar. Agora todo produto light, quer dizer, light ele é menos em alguma substância daquele produto. Então um alimento light ele pode ser com menos gordura, ele é light ele pode ser com menos carboidrato. Mas isso não pode prejudicar de repente a alimentação do diabético? Sim, então produto light é produto com menos, de repente menos gordura. Então não tem nada a ver com diabetes. Exemplo, a margarina. Isso, a margarina light ela tem menos gordura, então menos colesterol. Agora não significa açúcar. Você pode pegar um sorvete light ele é menos açúcar ou menos gordura, mas não é diet. Mas não é diet, exatamente, você tem que olhar no rótulo e ver, sem adição de açúcar. Ok. E é uma confusão danada, light diet que eu vou te contar. Nossa, mas agora tem a letrinha D de diet, lembra de D de diabético, pronto. Pronto aí. Uma receitinha fácil. Um, liga o outro. Sem açúcar. Ligue band. Ligue band. Oi, meu nome é Andréia. Sim, Andréia. Eu gostaria de saber se colesterol, ele pode virar diabetes? Obrigada. Hum, boa pergunta, pode? Colesterol. Se puder, tudo é nada. Não, colesterol não vira diabetes, vamos pensar assim primeiro. E o colesterol é uma gordura, diabético é, a pessoa tem um excesso de açúcar, então não, ou ele tem uma deficiência na ação ou na produção de insulina. Agora, o colesterol é uma substância boa no nosso organismo, ele só não se torna bom quando está em excesso. É a mesma coisa a glicose, a glicose é uma substância, é a energia do nosso corpo, ela é boa, é uma substância boa, só não é bom quando está em excesso. Então, não tem nada a ver o colesterol. Não, não tem nada a ver o colesterol. Agora, doutora, a canela é verdade que ajuda a amenizar o colesterol? Nesse caso, é verdade ou não? Não tem trabalho científico comprovando isso, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu como açúcar mesmo, mas depois eu como canela também que já, para quebrar. Não, não, não é bem assim. E o café? Como é que fica a questão do café no diabético? O Brasil ama um café, né? As pessoas adoram café. Como é que fica a questão do café? Aí tem que ser um café amargo ou com adoçante. Só o adoçante. Sem açúcar. A quantidade do adoçante. A quantidade do adoçante. Porque faz o adoçante. Porque faz o adoçante. Tem gente que é. É. Aí é adoçante com café, né? Não é café com adoçante. Existem trabalhos até que os adoçantes provocariam câncer. Porém, existem pesquisas sobre isso. Mas a dose nociva do adoçante é mais ou menos mais de um vidrinho daquele ao dia. Ninguém consegue. Então, um vidro daquele, gastar, consumir um vidro daquele por dia. Então, pode usar à vontade. Não tem problema, não. Agora, antes da gente chamar o mão na massa, a questão das frutas, doutora Aniette. As frutas. O diabético, a fruta tem frutose. Então, é recomendado que o diabético coma uma fruta por período. Então, não pode chupar duas laranjas juntas ao mesmo tempo. Então, seria interessante que ele comesse com uma fruta no período da manhã, a outra no período da tarde e a outra no período da noite. fracionasse a alimentação toda, inclusive a fruta. E as frutas mais doces seriam uva, figo e caqui. Uva, figo e caqui, então é crime para a diabética. Menos. Você pode até comer, porém, uma meia frutinha. Em vez de uma fruta inteira, uma meia frutinha. Dali, outro período, uma outra metade. Você sabia? Eu não sabia. Bom, mas por falar em frutas, agora eu pediria ao Ricardo que me acompanhasse, porque chegou um momento delicioso aqui do programa. Estou falando nisso, o seu programa de todas as tardes. E hoje a gente vai aprender a fazer, se acredita, presta atenção, doutora Aniette, um milkshake de ervas. Olha que delícia. Mão na massa. Olá, meu nome é Edmar. Sou aqui da Canteiras e Temperos. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um milkshake de ervas. São duas bolas, sorvete de creme, três colheres de leite condensado, uma colher de chá de baunilha, 150 ml de leite e ervas frescas. Manjericão, capim-limão e hortelã. Bate-se tudo no cuticão. Bem, esta foi a nossa receita de hoje, o milkshake de ervas. E estou aqui esperando vocês para experimentar o milkshake e outras delícias da casa. Diferente. Parece que gostou, diferente, né? O sargento diz que é bom. O lombriga tomou tudo. Tomou tudo. O lombriga tomou tudo. Daqui a pouco a gente fala sobre o lombriga. Vamos tirar dúvidas aqui com a doutora. Doutora, a insulina, um assunto interessante. Ela vicia, é verdade? Não, isso é lenda. Isso é lenda. A insulina, a pessoa que precisa dela, é um grande benefício para a pessoa, porque o pâncreas dela parou de funcionar. Então, ela vai precisar até o resto da vida tomar a insulina. Então, eu brinco com os meus pacientes e falo, olha, até uma certa idade, ninguém precisa de um óculos. É, nem me diga isso. Dali pra frente vai precisar de lentes corretivas, porque os olhos vão se cansando e vai precisar usar, porque é o desgaste da vida. Mas as pessoas vão, quem precisa de insulina, porque o pâncreas faliu, então vai precisar tomar para o resto da vida. É um grande benefício e seria interessante que as pessoas começassem a tomar insulina antes que já tivesse algum prejuízo de saúde. Como a prevenção. Exatamente, não é prevenção, não é bem isso. É que se a pessoa passa um longo período com diabetes descontrolado, ela vai ter problema na divisão e dos rins, do coração, muito mais rápido. Ou seja, afeta os órgãos de uma forma mais rápida. E se ela cuidar tomando insulina direitinho, já precocemente, aceitar que precisa de insulina, ela evita ter essas complicações. Então, ficar aqueles longos, ah não, eu tô bem, eu tô bem, o médico é que sabe, através dos exames. A gente vai para a última paradinha aqui no Falando Nisso, daqui a pouquinho vamos saber quais serão os destaques do Bande Cidade 2ª edição. No Segurança 24 horas, a gente vem aí com imagens exclusivas de um assalto ao comércio em São José dos Campos e a prisão de um sequestrador. Fica aí que a gente volta já. Fica aí que a gente volta. Fique em dia com o seu IPTU, ganhe descontos e ajude a construir um futuro melhor agora. Prefeitura de Fim da Manhã Gaba. Dentro da tenda de Nossa Senhora Aparecida, eu, Padre Exorcista, quero rezar pela cura e a libertação de todos os sofridores. Você sofre doenças da família, crise do amor, seu casamento está beira da separação, tudo o que você faz não dá certo. Então anote o endereço que está passando aí no seu vídeo e compareça amanhã para receber as bênçãos da Santa Milagrosa. Você não pode mudar o seu passado, mas pode mudar o seu futuro agindo agora. Estamos de volta com o Falando Nisso, nessa quinta-feira recebendo a doutora Aniette, endocrinologista, falando aí, tirando nossas dúvidas sobre diabetes. A gente vai dar uma paradinha aqui no bate-papo, porque agora é hora de fazer ligação direta com o Taubaté no Banho de Cidade, segunda edição. Todas as tardes ela está com a gente, Rosemara Silva. Boa tarde, minha linda. Oi, boa tarde, Solange. Boa tarde a todos os amigos do Falando Nisso. Uma das reportagens desta noite vai mostrar um flagrante muito perigoso para quem costuma usar o serviço de transporte alternativo. Ontem, dois menores foram detidos pela polícia em Jacareí e olha só, eles conduziam um micro-ônibus com dez passageiros em plena viadutra no trajeto entre Jacareí e São José dos Campos. O motorista tinha 17 anos e o cobrador 14 anos. Para a polícia, o pai alegou que os meninos pegaram o veículo escondido enquanto ele trabalhava com uma outra van. Vamos mostrar também a expectativa do comércio com a proximidade da Páscoa. Só em São José dos Campos, segundo uma pesquisa feita pela Associação Comercial, supermercados e lojas especializadas esperam um aumento de 18% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. E ainda, a previsão dos meteorologistas para os próximos dias. Uma nova fonte fria chegou ao estado baixando bem as temperaturas e também... ... ...